O que é a revista da costureira? Eu sempre me pergunto isso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma ex-aluna e atual aluna, que ela retornou para a revista, falou assim, Samira, que conteúdo que tem lá dentro? Quando eu comecei a gravar, se chamava Moderna em um dia, que é um curso. Por que eu chamo em Moderna em um dia? Olha, porque com esse método, com as técnicas, eu consigo mostrar para você que se você praticar e aplicar em um dia, ou menos de um dia, você consegue executar e fazer aquele projeto que você tanto quer. Por isso que eu comecei com o curso Moderna em um dia. Então, conforme eu ia gravando, eu fiquei quase um ano mais ou menos gravando, porque eu gravava, 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 eu estava fazendo faculdade na época e eu sempre achava que estava faltando alguma coisa. E aí eu falei, poxa, como é que eu vou aprender? Está faltando. Então, enquanto eu não acreditar que aquilo ali é uma verdade, que aquilo ali realmente vai fazer a diferença na vida de alguém, eu não tinha colocado no ar. Primeiro foi como Moderna em um dia, aí depois eu tive a ideia de colocar como recorrência, como assinatura. E aí nasceu a revista da costureira. Nos três primeiros meses da revista, nós colocamos conversão realmente com diagramação de revista e ficou ótimo. Tem vários entrevistados. Além dessa revista com esse perfil, eu comecei a gravar os vídeos, criamos as apostilas e nasceu a revista da costureira. Sendo que no meio do caminho aconteceu, surgiu um entrevista, minha mãe sofreu um acidente, parei tudo. E nisso que eu parei tudo, eu continuei dando suporte para as alunas que já estavam lá dentro, já eram assinantes, mas a revista literalmente parou. Depois de um tempo eu retomei novamente como Moderna em um dia, porque eu achei que já estava completo. E depois voltei novamente para a revista. Eu estou contando toda essa história porque, como eu falei para vocês, eu sempre acho que está faltando. Então eu decidi que a revista da costureira, para quem assinar, vai comprar um pacote anual. E aí, quando ela comprar esse pacote anual, ela vai ter acesso a todos os conteúdos. Que conteúdos são esses? Eu ensino tudo o que eu aprendi nos cursos técnicos, na faculdade, cursos livres, nos livros que eu comprei, no meu aprendizado de vida como ateliê, facção, confecção. Eu peguei todo o meu conhecimento e coloquei lá dentro. Então são mais de 100 videoaulas que eu ensino de forma intuitiva, que é a modelagem bidimensional e tridimensional. Onde eu ensino de várias maneiras como que você vai chegar naquela peça, os acertos, os erros, como que funciona. Então são mais de 100 videoaulas. Eu perdi a conta, mas eu lembro que da última vez que eu comprei, tinham mais de 100 e mais de 60 horas. Além disso, tem as apostilas e centenas de moldes que nós subimos mensalmente. Você vai adquirir uma assinatura de um ano, para ter acesso a um ano, suporte de um ano. E se você quiser renovar, você vai renovar tendo aquele conteúdo de quando você assinou e sempre vai ter atualização dessa revista. Então ela nunca vai ficar parada. Sempre vai ter conteúdo novo, de acordo com o vídeo de vocês. Tá bom? Então essa é a revista da costureira Por Samira Badia.